Olá crianças, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aulinha aqui na TV Educa e Pojuca. Eu sou a professora Ana e hoje na nossa aula de arte nós vamos falar sobre o ritmo da dança. Vamos lá? Vamos ver de início as principais linguagens da arte. Nós temos aqui as artes visuais, a arte do teatro, a arte da dança e a arte da música. Vamos refletir um pouco então. Vocês sabem o que é dança, crianças? Sabem? E em quais ambientes nós podemos encontrar as danças? Bom, a dança é a arte de movimentar o corpo através de quê? Através de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. A dança também é, crianças, uma das formas de comunicação mais antigas e geralmente ela vem acompanhada de uma música e também de sons. E vocês sabiam, crianças, que o nosso corpo é o principal instrumento da dança e que é, no entanto, o estilo de dança, dependendo da dança, que muda os tipos de movimentações do nosso corpo. A dança também é uma forma de expressão artística que está em diversos espaços. Vocês lembram a pergunta que eu fiz anteriormente para vocês logo no início da aula? Eu perguntei para vocês aonde nós podemos encontrar as danças. Lembram? Nós podemos encontrar as danças no cinema, nós podemos encontrar as danças no teatro, no circo. Legal, né, crianças? Também podemos encontrar danças nos programas de televisão, nos videoclipes, também nas escolas e entre outros ambientes. E vocês sabiam, crianças, que para dançarmos usamos alguns elementos básicos das danças? Muitas vezes nem percebemos. Sabiam disso? Bom, vamos descobrir quais são os elementos básicos da dança? Elementos estruturais da dança. O movimento corporal, certo? Ele é basicamente todo o movimento que o corpo pode fazer. O movimento, ele pode ser livre, fluente ou interrompido. Temos também outro elemento básico da música, que é o espaço, crianças. Sim, o espaço, ele refere-se ao trajeto do corpo do início ao fim. E nele, escolhemos qual direção vamos dançar. O tempo, o tempo também é um dos elementos estruturais da dança. Veja, a velocidade que se dança pode ser uma dança lenta, uma dança moderada ou uma dança rápida. E vocês sabiam, crianças, que qualquer pessoa tem a capacidade de movimentar o corpo e criar uma dança? Pois é, crianças, hoje nós aprendemos resumidamente, nós vimos algumas principais linguagens da arte e também alguns elementos estruturais da dança. Chegamos então ao nosso desafio de hoje. Observe aqui esta cantiga popular e sua coreografia e responda. Eu vou ler para vocês a música, tá bom? Veja bem, cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Vocês já viram essa música, crianças? Já brincaram bastante com essa música lá na escola com a tia? Eu tenho quase certeza que sim. É muito legal. Esta música, ela mexe, ela movimenta com todo o corpo. Vocês prestaram atenção? Então, vocês conhecem essa música? Vocês sabem dançar essa música? É legal, né? Então, escreva em seu caderno um trecho desta música. Depois vocês vão pintar os espaços entre as palavras. Conte quantas palavras tem o trecho desta música. E pinte de vermelho as palavras que nomeiam a parte do corpo. Vocês observaram que nesta música também aparecem as partes do corpo, crianças. Legal, né? Por hoje, chegamos ao finalzinho de mais uma aula. Bons estudos e até a próxima aula. Bons estudos e até a próxima aula. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.